Como bater continência como um soldado? Prestando continência. Mantenha a coluna ereta. Adote a melhor postura possível durante a continência. Não se acorcunde ou deixe os ombros caírem. Fique em pé com os braços esticados e retos ao lado do corpo e os dedos apontados para o chão. Olhe em direção a bandeira ou a pessoa para onde a continência está direcionada. Caso você esteja cumprimentando uma pessoa. É considerado um sinal de respeito manter contato visual. A pessoa com menor patente deve iniciar a continência. Dessa forma, o oficial não está insinuando ser. Em qualquer ponto inferior ao oficial superior. Trata-se apenas de uma demonstração de respeito e camaradagem. Eleve o braço direito para a posição correta. Traga-o para cima. De modo que o bíceps esteja paralelo ao chão. O braço deve permanecer reto. Com o cotovelo em linha reta com os ombros. Uma continência bem executada representa um movimento bem definido e característico. Depois de usá-la diariamente. Ela ficará automática. Eleve a mão rumo à sobrancelha. Mantenha a boda externa da mão ligeiramente inclinada para baixo. De modo que nem o dorso e nem a palma estejam visíveis por quem está à frente. A mão e o pulso estarão retos. O cotovelo ligeiramente inclinado para a frente e o antebraço. Em um ângulo de 45 graus com relação ao solo. Mantenha os dedos e o polegar retos e alinhados entre si. Mude a continência conforme for apropriado para peças sendo usadas na cabeça. Apesar dos passos básicos serem bastante parecidos. Há pequenas adaptações que devem ser feitas se você estiver com óculos ou alguma peça de vestuário. Na cabeça. Se estiver usando algo na cabeça com visor. Com ou sem óculos. A ordem. Sentido. Você realizará a continência com a mão direita. Tocando a ponta do dedo indicador na borda do visor. Ligeiramente acima do olho direito. Se não estiver usando óculos ou peças de vestuário na cabeça. Ou com algo que não inclua um visor. Você usará os mesmos movimentos precisos. Mas tocando o dedo na testa. Ao lado da borda externa da sobrancelha direita. Ao usar óculos. Sem peças de vestuário na cabeça ou com algo sem visor. Desta vez. Você tocará a ponta do indicador direito sobre os óculos. Toque a parte da armação na qual a haste lateral se encaixa na borda direita. Sobre a sobrancelha direita. Mantenha a continência. Você deve manter a saudação até que o oficial no comando dê a ordem. Descansar. Durante a execução do hino nacional ou outras músicas oficiais. Você deve manter a continência até a última nota. Siga a continência com um cumprimento apropriado. Recomenda-se dizer. Bom dia. Senhor. Ou algo do gênero ao se saudar um superior. Preste a continência e. A seguir. Cumprimente o soldado mantendo-a em forma. Caso deseje informar o oficial de algo. Identifique-se e afirme a sua intenção. Por exemplo. Por exemplo. Senhor. Soldado Souza se apresentando. Desça a mão. Traga-a diretamente para baixo. Colocando-a em sua posição natural ao lado do corpo. Ao finalizar a continência. Não bata na perna ou mova a mão para o outro lado. Qualquer floreio na continência é inadequado. Se você a fizer de forma exagerada ou preguiçosa. Ela pode ser percebida como um insulto ainda maior do que nem mesmo realizá-la. Prestando continência quando for apropriado. Reconheça autoridades com uma continência. É importante saber a quem as continências devem ser direcionadas. Preste sempre continência para o presidente do Brasil. Faça-o para quaisquer soldados alistados ou comissionados. Preste continência para qualquer recipiente de medalhas de honra. Independente da patente. Preste continência para oficiais de nações estrangeiras aliadas. Preste continência durante os eventos apropriados. Faça-o durante a execução do hino nacional. Você deve também prestar continência na execução de hinos nacionais estrangeiros. A bandeira nacional. Quando estiver aberta em público. Preste continência assim que ela estiver a aproximadamente 2 metros de distância e mantenha-a pela mesma distância depois de passar por ela. Preste continência durante as cerimônias apropriadas. Dentre elas. Incluem-se funerais militares. Trocas de comando e quando a bandeira for hasteada e arriada. Faça-o durante uma prestação de honra. Preste continência no juramento à bandeira. Preste continência ao se apresentar. Sempre ao vir soldados em veículos oficiais. Não preste continência quando não for algo prático ou, ainda, quando for contra as regras. Não preste continência em um ambiente não público a menos que esteja se apresentando para um oficial de patente superior. A continência está dispensada quando as mãos estiverem ocupadas ou não for possível fazê-la. Como no serviço de limpeza. Nesses casos. Um cumprimento pode ser usado no lugar da continência. Não preste continência enquanto estiver operando um veículo em movimento. Use o bom senso em áreas públicas. Continências são desnecessárias se você encontrar um oficial superior em um avião ou no terminal de ônibus. Soldados trabalhando em um ponto comercial ou praticando um esporte não precisam parar sua atividade para prestar continência. Não preste continência para um oficial não comissionado. Aprendendo as variações. Preste continência para soldados britânicos com a palma voltada para longe do corpo. A mão deve quase tocar a borda do cap. Os soldados do exército e das forças armadas da Grã-Bretanha usam essa continência. Mas a marinha mantém a palma voltada para baixo em um ângulo de 90 graus. Use uma continência de dois dedos para cumprimentar ao exército polonês. O exército da Polônia presta uma continência idêntica à convencional. Mas os dedos anelar e mínimo não estão estendidos. Use uma continência azogista para reconhecer as tropas albanesas. Esse gesto também é usado em respeito às bandeiras do México e de alguns países da América Latina. A continência azogista é feita esticando-se o braço à frente do corpo e trazendo a mão para o peito. Em um movimento entrecortado. A mão deve ser mantida contra o peito. Com a palma voltada para baixo e paralela ao chão. Com a palma voltada para baixo e paralela ao chão.